Mais uma vez, a chuva forte deixou sérios prejuízos na capital. De dentro do carro, um motorista registrou o córrego Cascavel transbordando e a água invadiu a Marginal, próximo à Comorgue. No mesmo córrego, só que no trecho do viaduto da Avenida Independência, a força da água assusta. Esses dois veículos estacionados na T15, no Setor Bueno, foram arrastados. E o reflexo de tudo isso pôde ser visto na madrugada. Na Avenida Castelo Branco, a enxurrada causou até acidente. A gente estava descendo logo ali abaixo, e aí tinha um motoqueiro na nossa frente, a enxurrada estava bem alta. Aí pra gente não bater e jogar ele dentro do rio lá, a moça bateu atrás da gente e amassou os dois carros. No mesmo local, teve carro que parou de funcionar. Essa casa fica na Vila Fernandes, em Goiânia. Os moradores tiveram que abandonar o local na hora da chuva. Não deu pra salvar quase nada. Esse pessoal aqui, gente, são simplesmente pessoas desabrigadas pela chuva. Eu estava conversando com eles. Eles moram na rua de trás aqui, que é a rua 30A. Como é que fica a rua de vocês quando chove, como foi hoje? Chove, dá o quê? Dá 2, 3 metros de fundura. Não tem como conseguir tirar nada. Aí dentro, lá dentro, perde tudo. Toda vez que acontece essa calamidade. Olha só, gente, a quantidade de coisa que eles tiveram que tirar de dentro de casa. Tem aqui móveis, roupa. Olha, tem essas crianças, 4 crianças, tão novinhas, né? 3 menininhas, 1 menino ali, aqui debaixo de coberta, nesse frio, no meio da chuva, né? E olha só o que a gente encontrou numa casa, também aqui na Avenida Marechal Rondon. Aqui é uma rampa, olha, uma rampa de estacionamento. Bem aqui tem os degraus. A gente só vê os dois primeiros, né? Por quê? Porque os outros já estão todos embaixo d'água. E aqui mais à frente, olha que coisa. Isso aqui, gente, é simplesmente uma carretinha. A gente nota também a altura da água em relação à porta. Isso aqui é a água que vem do próprio rio, né? Do córrego aqui. Isso, e das ruas de cima, né? Olha, a gente entrou numa casa aqui, pra mostrar como é que tá. Olha só, gente, o quintal da senhora. Ó, aqui a água ainda tá na altura do pé, ó. Deixa eu entrar aqui pra falar com ela. O pessoal tá rapando aqui, ó, tirando a água de dentro de casa. Olha a quantidade de sujeira. Ele mostra aqui pra gente a altura que a água bateu na parede, né? Quantas enchentes dessa aqui a senhora já enfrentou? Já quatro, já é aqui, já tá quarta enchente, ó. Deus me liga. A outra que fez dois anos agora, entrou 1,80m de água. Minhas coisas foram tudo embora, tudo, não sobrou nada. A gente subiu as coisas e não sobrou nada. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi até o local. Eles receberam um chamado de uma pessoa ilhada, bem aqui nessa outra rua. Vou pedir pro Marco Antônio pra mostrar pra gente. A gente vai ficar aqui aguardando pra ver o resultado desse resgate. Eu tinha quatro pessoas ilhadas, né? Dois casais foram retirados lá do local. E os familiares estavam aguardando, próximo aí. Vocês levaram pra uma rua ali à esquerda, parece, né? Foi uma rua que não tá alagada. Foi deixado lá com seus familiares. E qual que era a situação que eles estavam quando vocês chegaram no local de alagamento? A casa estava tomando um metro e meio, mais ou menos, tomada de água. Tudo estava em cima dos veículos deles. Um metro e meio de água? Meio de água, aproximadamente. Um metro e meio de água.